Comprei um lote de terra numa boa região Pra construir no terreno uma casa com porão Depois buscar a família era minha intenção O material da obra, comprei tudo a prestação Mesmo sendo analfabeto, eu mesmo fiz o projeto Comecei a construção Estava muito animado com aquele investimento Comprei tudo financiado que estava no orçamento Levantei quatro paredes e reboquei com cimento Com a cor da esperança pintei por fora e por dentro Muita coisa ainda faltava, mas pra mim Representava um bonito apartamento Já depois de algum tempo que ali eu residia Uma notícia cruel lá em casa recebia Dizendo que aquela área a outro dono pertencia A reintegração de posse logo, logo acontecia Juro por Nossa Senhora, dizem que Homem não chora Eu chorei naquele dia A ordem está vacinada Era preciso cumprir A decisão da justiça Ninguém podia impedir O maquinário chegou pronto para demolir No meu terreninho aberto Vi o trator investir Eu olhava com tristeza Minha casinha indefesa Foi a primeira a cair Junto com essa casinha Eu também fui destruído Era tudo que eu tinha Fiquei muito aborrecido Voltei a viver no mato No lugar que fui nascido Só pra esposa Contei o que tinha acontecido Viver lá é o meu desejo Porque o dia do despejo Não sai mais do meu sentido Música 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 Música